Olá Masterfans, bem-vindos ao Mastertuts. Eu sou Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Mastertuts. E nessa vídeo-aula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias, aonde você vai escolher qual material que você quer aprender aqui no canal. E para participar é muito fácil. Basta entrar na nossa fanpage no Facebook e adicionar na postagem fixa o seu comentário dizendo qual material que você quer ver nas próximas aulas. E hoje nós vamos aprender a configurar uma tela de TV ligada usando o Vray 3.4. Então vamos começar abrindo o SketchUp. Já tenho a minha cena montada, vou abrir o Frame Buffer para você visualizar a iluminação. Olha lá. Nesse momento ainda não tem a propriedade do material aplicado e desta vez nós vamos utilizar uma outra técnica para poder criar esse efeito. Vamos fechar a visualização do Frame Buffer e agora habilitar o Asset Editor. E nesse material da tela que eu já tenho selecionado, eu vou simplesmente adicionar uma textura. Vou selecionar na minha pasta. É importante que você escolha a visualização da sua imagem. Eu vou clicar em voltar. E observe que ao adicionar essa textura, a nossa imagem apareceu mapeada de uma forma diferente aqui na tela. Eu vou habilitar a propriedade mostrar na viewport. Olha lá. E você vai perceber que a nossa textura nesse momento ela não está mapeada corretamente. Ela aparece repetida várias vezes aqui na tela. Então vamos selecionar esse objeto, entrar no grupo. E em seguida, utilizando o Sketch V, você pode selecionar a face com o botão direito do mouse e em seguida escolher Planar Map. Essa é a forma mais rápida de você configurar uma textura no seu projeto. Caso a textura esteja distorcida, você pode modificá-la utilizando as propriedades de escala. Ok. Vamos considerar que a nossa imagem já está pronta aqui. Vamos visualizar essa tela. E a próxima etapa é fazer o seguinte. Você também pode utilizar o material MC para criar essa propriedade. Mas utilizando as novas configurações do V-Ray 3.4, eu vou trabalhar com a opção V-Ray Mesh Light. Lembrando que é importante que esse objeto esteja em grupo. E em seguida, selecionar a opção Mesh Light. A Mesh Light transforma qualquer objeto no objeto luminoso. Então essa propriedade vai ser de extrema importância para configurar esse material. Vamos renderizar essa cena utilizando a opção Interactive para ver o resultado. Vamos lá. Como você pode perceber, a tela da TV já está habilitada. Olha lá. A gente já consegue ter a iluminação aqui muito legal. Mas como você pode perceber, nós não temos a imagem habilitada na tela. Então, para que você configure essa imagem, é muito simples. Vamos até o Asset Editor. Vamos voltar uma vez. Clicar com o botão direito para copiar essa textura. E em seguida, vamos até as opções de luzes no V-Ray. Na configuração Mesh Light, simplesmente cole a textura no slot. E já será possível observar a imagem na renderização. Olha lá que legal. Você pode modificar a intensidade da luz, dependendo da necessidade da sua cena. Lembrando que essa configuração de iluminação, ela está ligada diretamente com as configurações da câmera. Então, por isso, você pode ter intensidades diferentes. Eu vou aumentar um pouco mais a intensidade, só para a gente poder ter a ideia. Olha lá. Agora aqui já temos os nossos testes realizados. Vamos para a renderização em tempo real. E agora vamos renderizar a nossa imagem final. Vamos lá. Vou desabilitar aqui o render interativo, o render progressivo e clicar em render para ver o resultado. Ok, após o redeterminar, esse é o resultado que nós conseguimos. De uma maneira muito prática, a opção Mesh Light vai ajudar muito nessas configurações de iluminação. E você também pode utilizar outros métodos para poder reproduzir o mesmo efeito. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações do canal para não perder nenhum vídeo desse desafio. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!